Sei não, sei não, quem sabe é meu coração E se ela de repente te desse um cheiro, abrisse o bergueiro E se ajoelhando, pide-se chorando pra voltar Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Depois do fechamento e de tanta pegueio, das brigas sem freio Será que na hora lhe mandava embora ou deixava ficar? Sei não, sei não, quem sabe é meu coração E se ela de repente te desse um cheiro, abrisse o bergueiro E se ajoelhando, pide-se chorando pra voltar Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Depois do vexame, de tanto aperreio, das brigas sem freio Será que na hora lhe mandava embora ou deixava ficar? Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Sei não, sei não, quem sabe é meu coração E se ela de repente te desse um cheiro, abrisse o bergueiro E se ajoelhando, pide-se chorando pra voltar Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Depois do vexame, de tanto aperreio, das brigas sem freio Será que na hora lhe mandava embora ou deixava ficar? Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Sei não, sei não, quem sabe é meu coração Eu não sei não, sei não, quem sabe é meu coração Sei não, sei não